Se você sofre de queimação nos pés e não sabe o que fazer, o porquê que tá acontecendo isso, o vídeo de hoje eu vou falar sobre isso, causas de queimação nos pés aí, o que você pode fazer, tá bom? Lembrando que é um vídeo informativo pra tirar algumas dúvidas e você levar até o seu médico pra fazer um diagnóstico aí, quanto antes, tá bom? E eu sou a Renata, e como é que vocês estão? Espero que todos estejam super bem, com a graça de Deus. Se você gostar de todo o vídeo, deixe o seu like, comente, dê sua opinião. Lembrando que no final do vídeo, eu costumo ler todos os comentários de alguns vídeos aí, então é importante você assistir o vídeo todinho, não pule, pra que não falte nenhuma informação importante. Lembrando que o Artrite tem redes sociais, tá aqui embaixo, principalmente o grupo do WhatsApp. Então vai lá participar das redes sociais do Artrite, que eu espero que você encontre aí muita informação que possa te ajudar, tá bom? A queimação nos pés, gente, é uma sensação dolorosa que costuma acontecer como consequência de uma lesão nos nervos, das pernas, ou mesmo geralmente causada por situações como a neuropatia diabética, que é deficiência nutricional, ou infecções, por exemplo. Há alterações na circulação do sangue também, uso de calçados inadequados, mudanças hormonais, ou até mesmo lesões no ligamento ou músculo dos pés, como ocorre na facite plantar, por exemplo, que pode também causar aquela sensação de queimação nos pés. Quando a sensação de queimação nos pés ocorre com frequência, é muito importante consultar um clínico ou um médico aí, pra que ele seja feito uma avaliação e iniciar um tratamento mais adequado, que pode variar de acordo com a causa dessa queimação nos pés, podendo ser indicado o uso de sapatos mais confortável, praticar atividades físicas, ou até mesmo mudanças na sua alimentação. As causas mais comuns dessa queimação nos pés, eu vou falar, a primeira delas é a neuropatia diabética. Ela é caracterizada pela desnutrição dos nervos, a destruição dos nervos, que leva à diminuição da sensibilidade em várias partes do corpo, principalmente nos pés e nas mãos, levando àqueles sintomas como formigamento, a dor e a queimação. E esse tipo de complicação é mais comum de acontecer quando não fazem um tratamento adequado a diabetes, dos níveis de açúcar no sangue, que acabam ficando elevados com muita frequência. Por isso, tem que ficar atento aí. É importante procurar o médico, o endocrinologista ou o neurologista, para que lhe possa ser indicado um melhor tratamento, que possa envolver controle do açúcar, na alimentação, e até mesmo o uso de insulina, de fisioterapia, e no último caso, uma acupuntura para aliviar aquela sensibilidade e a queimação nos pés também. Tá bom? Pode estar relacionada com a facite plantar também, que é a aclamação da pássia, né, que é um tecido fibroso localizado na nossa sola do nosso pé, que causa esses sintomas, como a dor na sola do pé, a sensação de queimação, de desconforto quando você vai caminhar, correr. Isso costuma acontecer com frequência em pessoas com excesso de peso, ou pessoas que praticam atividades de alto impacto, como corridas de longa distância, ou que usam sapatos de salto alto por muito tempo, e que possuem artrite ou fratura em um osso do pé. É essencial buscar uma recomendação de um ortopedista ou um reumatologista, que pode sugerir o uso de palmilhas ortopédicas e até sessões de fisioterapia, para que possa melhorar esses sintomas dessa facite plantar aí. Evitar ficar de pé por muitas horas, diminuir impactos durante os exercícios, tá? E aliviar os sintomas muito da facite plantar aí com tudo isso. Pode estar relacionado também com a má circulação, conhecida como insuficiência venosa ou arterial. Acontece quando o sangue, gente, ele não consegue circular adequadamente, tá? Nos membros inferiores, ele vai causar o inchaço, a dor, o formigamento e queimação nas pernas e nos pés. Normalmente, esses sintomas pioram durante o dia, quando se fica de pé por muitas horas, e melhoram ao manter as pernas elevadas. Para o tratamento dessa má circulação, tem que ter uma consulta prévia, como chama um médico especialista nisso, é o angiologista, que ele vai poder indicar o uso de meias de compressão, prescrever medicamentos aí anti-inflamatórios, poder auxiliar na melhora dos sintomas da má circulação. Além disso, evitar o uso de sapato alto, tá? Ou de ficar em pé por muitos, longos períodos aí, também para auxiliar aí nessa diminuição do inchaço, da queimação das pernas e dos pés também. Tem as alterações nos pés, que durante o dia, os pés podem ficar sobrecarregados por situações como exercícios físicos intensos, usos de calçados inadequados, ou por alterações nos ossos e nos músculos, como pé plano, joanetes e outras doenças relacionadas. Calos também pode provocar dor e queimação, principalmente no fim do dia. Realizar uma consulta com um ortopedista é muito importante para que ele avalie aí os sintomas, indique um melhor tratamento, que vão desde sessão de fisioterapia até uso de medicamentos orais aí, ou até mesmo a correção do tipo de calçado, usando palmilhas e visando diminuir a sobrecarga, a dor, a queimação dos músculos também, tá? Pode estar relacionada com infecções pelo herpes, o vírus do HIV, pode levar a essa inflamação dos nervos periféricos do corpo, provocando essa dor, formigamento e queimação dos pés. Tem que seguir a recomendação do médico para poder indicar o uso de medicamento de acordo com o tipo de infecção, podendo ser indicado o uso de antivirais para combater esses agentes infecciosos aí, inflamatórios, analgésicos, para aliviar os sintomas. Também tem as síndromes raras, gente, como a eritromelalgia, que acontece devido a alteração na função dos vasos sanguíneos, a síndrome de Guillain-Barré também, em que há destruição das células do sistema nervoso. Também pode causar sintomas como dormência, vermelhidão e queimação nas mãos, nos pés também, né? E nas pernas. O tratamento é fundamental consultar o hematologista ou um neurologista e pode indicar um tratamento de acordo com a sua síndrome, né? Podendo ser indicado o uso de antidepressivos e antiinflamatórios e até mesmo sessões aí de fisioterapia. E para finalizar, a gente pode estar relacionado com deficiências de vitamina do complexo B, como a vitamina B1, B6, B12, pode causar a neuropatia periférica, que é a destruição dos nossos nervos, o que leva à diminuição da sensibilidade, uma sensação de formigamento, dormência e queimação nas mãos e nos pés. O tratamento das deficiências de vitamina do complexo B normalmente é feito com orientação aí de um médico nutricionista que vai prescrever a suplementação dessas vitaminas por pelo menos seis meses. Além disso, é necessário fazer ajustes da alimentação com o auxílio do nutricionista aí para aumentar o consumo desses alimentos de fonte de vitamina do complexo B. Tá bom, gente? Espero muito que esse vídeo tenha tirado alguma dúvida e tenha, né? Para que você leve para o seu médico, tá bom? E aí, se tem muita queimação nos pés, comente aqui embaixo, tá? Gostou do vídeo? Já deixa o seu like, tá? E bora lá ler mais comentários. Se você comentou, pode ter certeza que eu vou ler o seu comentário, tá? Vamos ver aqui no vídeo a artrite do joelho. Um beijo para a Lourdes Gomes, que ela comentou. Estou gostando desse vídeo. Um beijo, Lourdes. Obrigada pelo carinho. Fico feliz que tenha ajudado e esteja ajudando você. Um beijo para você. Fica com Deus, Lourdes. Almira Silva Santos. Boa tarde, boa tarde. Eu tenho uma artrite reumatóide. Sinto muita dor no joelho. Ô, meu amor. Melhoras aí. Almira Silva Santos. A Sandra Moura, Ilha Bela, 2012. Ela falou, boa noite. Boa noite, Sandra. Ela falou, sou portadora de artrite psoriásica. Nesse exato momento estou com dores fortíssimas no joelho, quadril e coluna. Ando muito desanimada. Não desanima, Sandra. Sei que não é fácil, né, gente? Mas força aí. Vai dar tudo certo, Sandra. Sei que você está passando. Um beijo, um abraço para o meu querido amigo José Luiz. Um abraço para você, meu amigo. E melhora nesse joelho, hein? Está doendo muito o joelho? Melhora nesse joelho aí. Força, meu amigo. Vai dar tudo certo, viu? Vamos ver se tem mais comentários para que eu possa ler o seu comentário. No vídeo, fadiga crônica e artrite reumatóide. A Ivanilde Oliveira. Um beijo para você, Ivanilde. Ela falou, sinto dores no corpo todo, principalmente nas articulações. Estou com dificuldade de exercer minhas funções no trabalho. Qual médico eu devo procurar? Obrigada. Olha, você tem que procurar um reumatologista, tá? Ivanilde Oliveira. Um beijo para você. Vai dar tudo certo. Um reumatologista, tá, Ivanilde? Um beijo para a Cleide Bonelli. Beijo, Cleide. Ela falou, boa noite, Renato. Boa noite, meu amor. Olha, tenho uma artrite reumatóide há 12 anos e no segundo ano, no segundo ano estou lutando porque ela pegou minha corda vocal. Nossa, tem dia que fico sem voz, tá difícil de melhorar, mas minha médica trocou os biológicos. Sei que vou melhorar, se Deus quiser. Adoro os seus vídeos, Renato. Obrigada. Uma ótima noite. Nossa, vai dar tudo certo. Trocou medicamento, pode ser certeza vai dar tudo certo. Cleide Bonelli, obrigada pelo carinho. Uma boa noite. Fica com Deus. Vai dar tudo certo. Trocou os medicamentos, trocou os biológicos, vai dar tudo certo. Um beijo para a Francisca Chagas, que ela falou que ela tem artrite reumatóide. Ela sofre muito com as dores, mas muitos acham que é manha. Só quem tem sabe como dor. Ah, não liga, Francisca. Não liga para essas pessoas vazias. Mostra o canal para ela, mostra tudo relacionado à artrite que tem aqui no canal, nas redes sociais do artrite. Fala para ela que ela tem que se informar um pouco mais, viu? Um beijo para você, Francisca. Não liga, não. Pessoas tóxicas, a gente descarta. Não é verdade, né, gente? Ninguém merece, né? E é isso. Obrigada pelo carinho. Melhoras para todos. Que Deus abençoe a todos vocês. Não é fácil a gente viver com dor, né? Mas sabe que ela pode derrubar, mas ela não vence a gente, não é verdade? Fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe a todos. E a gente se vê no próximo artrite reumatoide. Muita linda junta. Tchau, tchau, gente.